Fala, galera! Estamos aqui com o Hugo Coda no nosso segundo vídeo da série do Archive Segundo vídeo, o Hugo, é tudo a ver! Vamos hoje falar um pouquinho sobre o site que ele usou e algumas Tech Cards que podem ser usadas no Google e o Google, para melhorar, as vezes é mais simples e é isso então, vamos passar aqui para o Google Coda pode conversar com o pessoal Beleza, vamos lá! Bom, acho que primeiro eu vou apresentar o site que eu estava usando Então, vamos começar no princípio, duas Stand Down, Mirror Match, ABC, as máquinas vão para o cemitério, tudo Então, você quer banir, você quer tirar tudo da frente, isso aí acaba te ajudando para isso Você chegou a pegar Mirror Match no semanal? No semanal eu joguei uma Mirror Match contra o Valmir Eu tomei a Stand Down dele, só que ele abriu muito fraco e eu consegui continuar jogando Tipo, um ABC meu foi para o cemitério e eu tinha mais um Photon Thrasher na mão, então eu consegui continuar jogando e ele não tinha muito recurso Mas ela faz muita diferença, porque ela é uma das melhores respostas que você tem para o ABC, para fusão Porque no turno do oponente, você pode mandar o ABC para o cemitério, para trazer um de cada removido de Special E todos eles tem um efeito de Floater que a gente fala, então se eles vão do campo para o cemitério, cada um ativa um efeito Então, o C dá o Special Summon de um da mão, o A ele adiciona um do cemitério para a mão e o B ele adiciona um do deck para a mão, um monstro Union Máquina E, por exemplo, se você dá um High Jack, você dá um Dark Holy no ABC Dragon, ele vai dar o efeito de fugir, vai trazer os 3 e vai ativar o efeito dos 3 Então, por exemplo, eu cheguei a tomar um High Jack, que eu voltei o ABC, busquei um do deck, voltei um B para a minha mão com um A O C trouxe um lado de Special, eu tinha o campo, o campo ativou, o meu campo que era um ABC seco, virou dois bichos e um deles equipado Então, não adiantou muito para o cara, porque ele não conseguiu passar por cima, fiquei com o bicho, continuei a jogar, fiz dois Rank 4, era contra um Blue Eyes Tirei os bichos dele e matei ele em cima disso Então, se estendar ela é importante por causa disso, para ela não me enviar para o cemitério, mas banir e não ativar esses efeitos dos ABCs Eu usei também dois Book of Eclipse, eles ajudam principalmente porque, acho que quase todos os decks, hoje em dia, usam pelo menos de side algum monstro de Floodgate Seja Venice Find, seja um Fossil Dyna ou um Jogging E muitas vezes, esses decks costumam usar proteção contra a destruição Então, por exemplo, você pega um BA, um BAPK, não é estranho, ele te dá um Venice Find, setar uma Wings dos Phantom Knight E vai te proteger na hora que você dá um High Gag E você não conseguir tirar o bicho que está travando as suas jogadas E sem contar que o Eclipse é uma das melhores respostas que você tem contra o Marge Specter Porque como eles não são destruídos por efeito, não podem ser alvo A melhor coisa que você pode fazer é dar um Eclipse para você conseguir parar, principalmente o Kirin Que ele fica voltando ele mesmo, e ele tem um ataque meio alto para você lidar com um monstro que dá normal sumo Então, por isso que eu acabei usando o Book of Eclipse, eu acabei ganhando um jogo Nesse semanal contra o Ivan Que ele estava jogando com um deck de demais e com as barreiras, né? E ele comprou, tipo, ele invocou uma barreira, equipou a Moon Mirror Shield e eu não tinha como tirar na porrada Não podia fazer o ABC para dar o efeito E, pois, eu comprei o Book of Eclipse para eu conseguir setar o bicho dele Para tirar o equipamento e conseguir jogar em cima dele assim Eu usei também dois Typhon Traps Isso aqui eu uso principalmente contra o Metal Force Porque é uma saída que eu tenho para aquelas primeiras jogadas que ele tem de De abrir com duas escalas, ativar o efeito do Metal Force Tudo para começar a acertar as counters, acertar as pulls e começar as jogadas Então, como você pode ativar no turno do oponente da sua mão Ela me dá essa possibilidade de responder as jogadas antes delas de fato acontecerem Sem contar também que ela é uma das poucas respostas que eu consigo ter Contra a Anti-Spell e contra a Vans Emptiness do oponente Porque se eu não tiver nenhuma Spell Trap, ele tiver duas E uma delas for, uma dessas fluid gates eu posso ativar Diferente de uma Twin Twister que eu tenho que esperar um turno, setar E, às vezes, esse turno que eu espero para tirar uma Anti-Spell É o turno que o cara usa para me matar A terceira Anti-Spell, né? Porque a carta é muito relevante no formato agora Todo deck que pode usar, vai usar Acho que é capaz até de algum deck Pendulum usar para Tipo, ela monta escala, ativa na Mirror Match Ela tem escala, você não tem, só eu jogo Então, tipo, é sempre muito importante você ter um Out para Anti-Spell Porque, meu, se o cara pode usar, ele vai usar 3 e eu vou usar 3 enquanto eu fudo A carta é muito forte, não tem porquê Três Ghost Reapers Então, como eu já tinha mostrado no meu Extra Deck Eu uso um Dante e um Spirit Justamente por causa da Reaper Sem contar que na Mirror Match eu bano o próprio ABC Mas, às vezes, acontece situações que é relevante também Acabar tirando os outros bichos do Extra Deck dele Então, por exemplo, eu posso tirar Às vezes eu estou com um Anti-Spell Eu não quero que o cara tire um Anti-Spell Eu posso dar a Reaper no Castelo dele Ou então não dar o Wolf, alguma coisa assim Então, tipo, eu gosto muito da Reaper porque Ela tem essa versatilidade que ela não te obriga a jogar em cima de uma carta só Você pode dar em outros montos que possam ser problemas E muita gente não percebe isso Nesse semanal mesmo, eu ganhei um jogo de um Mermail Que ele abriu com a Reaper E eu pedi pra ele começar e ele abriu com a Reaper Ele começou mais ou menos Só que ele conseguiu arrumar a mão dele pra dar um ATK no turno na volta E aí no meu turno, quando eu comecei a jogada, ele deu a Reaper no ABC Dragon Sendo que eu não ia conseguir fazer o ABC Dragon E eu acabei fazendo um Dweller E esse Dweller, tipo, parou o turno dele todo E voltou pra mim e quem deu o ATK foi eu, não foi ele Então, tipo, é muito importante vocês lembrarem Tipo, meu, a Reaper não é só pra banir Dante, não é só pra banir o ABC, só o Spirit Você pode banir coisas do oponente, assim, que tipo, naquele momento eles podem te atrapalhar Porque querendo ou não, tipo, se o cara não invocou um Dante, não invocou um ABC Num primeiro turno com você, é que provavelmente a mão dele não tá tão boa Então, às vezes, você tem tempo de comprar a segunda Reaper E tirar essa carta importante do deck dele depois Tenho também os dois Kaijus Eu, no momento, tô usando com o Mongo, o Mongo, os que é a Aranha Mas, provavelmente, eu vou voltar a usar o Gamesiel por causa do True Toad Por causa do deck de sapo, que ele costuma usar a barreira de água E ela, tipo, não deixa dar special de monstros sem ser de água E o Gamesiel é um dos outs pra essa barreira Porque eu consigo dar special dele pro meu oponente Mas, ao mesmo tempo, no momento, como a gente não tem ainda, né Eu não tava enfrentando o deck de sapo Eu tava usando as Aranhas porque elas são level 7 Então, por exemplo, se eu precisar dar isso aqui no Blue Eyes E se ela acabar ficando no campo, eu não corro o risco de tomar um... Um Exceed Rank 8 Às vezes, um Galaxy Que vai virar o Dark Matter, que vai rodar o deck dele Ou então, um Harbinger que vai parar o meu jogo Tô usando também... Eu tava usando também duas Ghost Ogres Ela é boa contra muitos decks Tipo, alguns Rogue decks que a gente fala Que você acaba enfrentando bastante Tipo, a Ghost Ogre, ela consegue parar sozinho Um Mermaid, tipo, você dá uma Ghost Ogre no Megalo O cara para a jogada, ele não consegue te matar Muitas vezes você consegue parar a jogada do Metal Force com ele Contra o Blue Eyes, às vezes, tipo, o cara invoca o Sage E você dá a Ogre E esse Sage que você destrói é o Spirit que você não toma E às vezes esse Spirit que você não toma Que deixa você jogar em cima dele e conseguir ganhar o jogo Então, tipo, ela é muito versátil Eu gosto muito da Ghost Ogre por causa disso E eu uso ela no meu Sage também E sem contar que às vezes ela é Thunder E eu já vi pessoas lá fora usando Alguns Synclus Level 7 no deck Por conta da... Tanto da Ghost Reaper quanto da Ghost Ogre Serem Thunder Level 3 Para você conseguir fazer os Synclus com eles E a última carta do meu Sage é a Union Scramble Ela é uma carta que vem no deck, né? Que você dá alvo em 3 monstros Union Ou Baunilhas Máquinas Banidos E traz Special E você pode banir ela do cemitério sem ser no turno que ela caiu Para dar alvo em um desses monstros banidos seu Máquina Ou Máquina Light Ou Baunilha Light Máquina, Union E adicionar para minha mão Eu perdi um jogo porque eu esqueci esse efeito de adicionar Essa carta a mais que eu ia ter Era a carta que eu ia descartar para o ABC Que eu ia parar a jogada do Infernoid BA que eu joguei Ele passou com um Dante com o material Essa carta a mais que eu ia tirar esse Dante Ia tirar outro bicho que estava me dando problema Ia fazer com que eu ficasse com o meu ABC no campo E conseguisse voltar os bichos depois Então, tipo... Eu não gosto de usar de main Porque eu acho que a Spell, a Magnet Reverse melhor Porque ela... Por ela ser Spell você consegue dar no turno que você compra E por isso ela te dá muitas oportunidades de OTK Só que a Union Scramble é boa de side deck Porque ela funciona meio que uma saída para quando você toma um... Você toma um Kaiju no seu ABC Então, tipo, você não pode ficar com os ABCs banidos Porque você precisa deles no cemitério para você poder fazer as jogadas E isso aqui te ajuda a trazer eles de volta Sem contar que também muitas vezes a saída que as pessoas tem Para impedir que você faça o ABC É banir as cartas do seu cemitério Então seja dar um Psycho Reader, um Diddy Crow Alguma coisa do gênero E aí você dá essa Union Scramble Volta esses bichos, faz jogada Joga os bichos de volta para o cemitério E aí você faz o ABC Então, tipo, é uma coisa que nem todo mundo está esperando tomar Agora no começo, né? Que as pessoas não conhecem muito bem a estratégia Mas que ajuda bastante nesses momentos que, tipo... Se fosse qualquer outra carta, provavelmente você não conseguiria jogar E aí, tipo, de Tech Cards Além dessas da Magnetic Reverse Acho que uma das coisas que são mais relevantes para contar É o jogo de Transmodify com Galaxy Soldier Então, tipo, a vertente mais comum do deck É a versão que joga na base de Rank 4 Que é essa build que eu uso com os Gards, os Photon Threshers Mas existe uma variação do deck Que você usa o Galaxy Soldier com a Transmodify Para conseguir fazer o Infinity Então, a Transmodify, para quem não sabe Você tributa um monstro seu E faz Special Summon de um monstro que tenha o mesmo tipo E o mesmo atributo que o monstro que você tributou Mas seja um level maior Então, o Galaxy Soldier é Light Machine Só que ele é level 5 Todos os ABCs são level 4 Então, você simplesmente tributa qualquer ABC Qualquer um dos 3 Na Transmodify Traz o Galaxy Soldier Ativa o efeito dele Busca o segundo Galaxy Soldier da mão Muitas vezes Até isso depois na parte de combos Eu posso explicar melhor Muitas vezes você consegue buscar um outro Um outro monstro do ABC para a mão Enquanto você tributa na Transmodify E esse monstro que você adiciona É um monstro que você usa para a Food Para fazer Special Summon do segundo Galaxy Soldier E aqui você faz o Infinity E muitas vezes essa jogada você abre tipo O ABC Dragon e o Infinity E isso é muito mais forte Que a jogada de Rank 4 abre Que é o Bujintei Com o Bujintei Tsukuyomi E o ABC Porque o Tsukuyomi ele te dá duas cartas Mas as vezes você compra tipo Faltam Trasher Você compra bichos que não vão servir para nada no momento Enquanto que aqui você vai abrir com o Infinity E em um campo de ABC Dragon e Infinity É um campo que muitas vezes um Kaiju não consegue lidar Porque as vezes não adianta o cara tirar o Infinity E ficar com o ABC E acho que as principais Tech Cards do deck no momento são essas Então a variação da Transmodify O uso da Magnetic Reverse Ou então quem preferir pode usar Também pode usar a Union Scramble de Main Que elas acabam tipo uma meio que substituir a outra Vai muito questão de gosto do player de cada um Então beleza Então esse foi o nosso segundo vídeo Com as Tech Cards e os... Do side do Fukuda É! Nossa! Então é isso galera A gente vai ficar por aqui Amanhã tem o terceiro e último vídeo Dos combos e do... Dos combos e como jogar contra Então é isso Muito obrigado a todos que assistiram Não esqueça de dar o curtir e o... Então é isso galera Até amanhã Valô!